E aí pessoal, tudo bem? Aqui pra falar um pouco de seleção brasileira, seleção brasileira feminina, num dos seus piores momentos aí de sua história, uma situação absurda e que não tem recebido a atenção necessária aí pelo que tá acontecendo, né? Nesta segunda-feira o Brasil disputou um amistoso contra a Escócia, perdeu por 1 a 0, o último amistoso de preparação antes da Copa do Mundo feminina, que ocorre em junho. E, bom, o Brasil chegou a 9 derrotas seguidas. O Brasil não ganha desde setembro do ano passado, quando conseguiu uma vitória contra o Japão, desde então perdeu todos os jogos, todos, zero, zero, zero ponto. Perdeu de todo mundo. Vinha perdendo até de adversários fortes, né? Estados Unidos, Japão, Canadá, mas agora perdeu da França, Inglaterra, são adversários aí, cheio do primeiro escalão do futebol feminino. Perdeu da Espanha na semana passada, que já não é tão primeiro escalão assim, é uma seleção que vem crescendo bastante, é até um bom time, mas é um time que o Brasil deveria ter expectativa de conseguir um resultado melhor, pelo menos um empate, né? E agora perdeu da Escócia, que é um time já mais um degrau abaixo. Quer dizer, a seleção feminina está mostrando um futebol muito ruim, coletivamente muito fraco, taticamente bagunçado. E a questão é, por que o Vadão não foi demitido ainda? O Vadão comandou a seleção feminina de 2014 a 2016, pensando na preparação dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E nos Jogos Olímpicos ele acabou saindo depois, até porque o contrato previa só isso, e houve algum descontentamento com a forma como terminou a campanha olímpica do Brasil. O Brasil começou bem, com vitórias sobre a China, meteu 5x1 na Suécia, todo mundo empolgado, estádio lotado, coisa aí. Quando os adversários se organizaram um pouquinho, o Brasil morreu, não conseguia produzir mais nada, empatou com a Austrália, empatou com a Suécia, 2x0x0 aí. Contra a Austrália passou nos pênaltis, contra a Suécia acabou sendo eliminado, na semifinal foi para a disputa do bronze contra o Canadá e perdeu. Então houve um certo descontentamento com a falta de repertório da seleção feminina ali nessas partidas, quando a coisa ficou um pouquinho mais dura. O Vadão saiu, entrou a Emily Lima, que é uma treinadora com histórico de clubes no futebol feminino. Teve alguns bons resultados, depois quando comecei a enfrentar seleções mais fortes, também caiu um pouco, mas com resultados não muito diferentes do que tem sido agora. E ela saiu, com 5 derrotas seguidas, ela saiu por falta de desempenho do time. Daí ela sai entre o Vadão. Volta o Vadão. Logo de cara o Brasil sai ganhando um monte de jogo, mas sai ganhando um monte de jogo só contra a seleção sul-americana. E aqui na América do Sul, por mais tradição que tenha o futebol sul-americano, com a Argentina, com o Uruguai, até a Colômbia tem bons jogadores, às vezes outra forma boas seleções, até tem uma boa seleção hoje. No futebol feminino, a América do Sul é muito fraca. O Brasil é a única seleção minimamente competitiva no cenário internacional. aqui da América do Sul, no futebol feminino. A Argentina é muito fraca, a Colômbia é um pouquinho melhor, mas também não é uma grande seleção. Uruguai, Chile, e daí tem seleções bem mais fracas. Então é claro que o Brasil ia ganhar. Não jogou contra times muito fracos. Quando voltou a enfrentar as seleções mais difíceis, voltou a perder, e agora está com 9 derrotas seguidas. Não boa. Por que o Vador não saiu? São 9 derrotas seguidas. Se a seleção masculina perdesse 9 jogos seguidos, o mundo estava caindo. Daí não só... Claro, a repercussão da imprensa, da torcida é maior no futebol masculino, já é uma coisa histórica, cultura mais antiga, mas mesmo a imprensa estaria pedindo a cabeça, todo mundo estaria percebendo, não dá, não dá. Como diz o Neto, não vai dar. Não vai dar com esse time. Não vai dar desse jeito. O Brasil vai jogar a Copa do Mundo feminina, aí vindo de uma série que dá uma sensação de que o time está piorando, que o time está mostrando cada vez mais dificuldade de conseguir achar um jogo. E falar, ah, mas o futebol feminino... O Brasil tem a melhor jogadora do mundo. A Marta foi eleita no ano passado a melhor jogadora do mundo pela sexta vez seguida. Nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo tem essas bolas de ouro como ela tem, de melhor do mundo. Eu até acho que o título da Marta no ano passado foi contestável, porque foi um ano que muita jogadora acabou dividindo o voto ali e a Marta ganhou. Mas assim, que ela é uma das melhores do mundo e é uma das maiores da história, disso não há dúvida. E o Brasil tem a Marta, o Brasil tem essa jogadora. O Brasil tem outras grandes jogadoras, o Brasil tem jogadoras jogando em ligas europeias, como a Liga da Espanha, a Liga da França, Liga dos Estados Unidos, Ligas mais estruturadas. O futebol feminino no Brasil, apesar de tudo, está melhorando. tem campeonato brasileiro, já com mais jogos, tem campeonatos estaduais também, tem times aí que já tem um calendário completo por ano inteiro, então os times que tem alguma estrutura um pouquinho mais profissional aí para as garotas. Claro, não é uma estrutura espetacular, não é uma estrutura como deveria ser, como a gente gostaria que fosse, mas já é muito melhor do cenário que era há cinco anos. Por exemplo, o campeonato brasileiro era um campeonato de grupos quase mata-mata ali, agora tem um campeonato com muitos jogos, então as jogadoras conseguem jogar, tem rodagem, tem uma comissão técnica voltada para o desenvolvimento desse time, para a descoberta de esquemas ali, até desenvolvimento tático e técnico de cada jogadora. O cenário hoje é muito melhor para o Valdão trabalhar e não está saindo nada. O time está horrível e a perspectiva para a Copa do Mundo não são nada boas. E assim, não dá para entender por que ele não caiu ainda, porque é uma situação que, claro, está desesperador, o time está muito fraco. Daí você pode, é claro, trocar um técnico em cima da hora vai dar, talvez dê. Por exemplo, a seleção masculina, o Dunga estava muito mal, foi eliminado pelo Peru na Copa América, estava fora da zona de classificação das eliminatórias. Colocou o Tite, do nada o time começou a voar. Quer dizer, se você coloca um técnico que tem um bom conhecimento das jogadoras, que vai conseguir, de repente, estabelecer um diálogo interessante, ganhar a confiança dessas jogadoras, porque, muito provavelmente, o time perdeu a confiança no técnico depois de tantas derrotas. Porque são elas que estão tomando paulado, só elas estão entrando em campo e tomando paulado. É a Andressa, que é a meio campista ofensiva, que está entrando em campo para jogar de lateral e depois não sabe por que o time perde. Então, o Vadão parece perdido, as jogadoras devem ter perdido confiança nele. Eu estou falando devem ter, porque eu não conversei com nenhuma, então não vou afirmar, mas é bem possível que tenham perdido confiança e elas têm motivo para isso. E como é que vai jogar a Copa do Mundo assim? A seleção, a CBF tem que buscar o Marco Aurélio Cunha, que é o diretor de seleção feminina, ela fica, ah, mas está tudo bem, os resultados, sei lá o que. Está boa. Isso é desleixo, isso é descaso. Se fosse a Emili Lima que tivesse sofrido tudo isso, ela já tinha sido execrada da CBF há 200 anos. Mas isso é desleixo, é descaso com a seleção feminina, as jogadoras não merecem isso, as mulheres que gostam de futebol no Brasil e acompanham, e querem, e torcem para o crescimento do futebol feminino, e não precisa nem ser, as que jogam, mesmo que jogam no fim de semana, só entre elas, sem ser profissional, as que torcem, todo mundo. O Brasil, o país, o futebol brasileiro como um todo merece mais que isso. Não dá para aceitar nove derrotas seguidas, ah, está tudo bem, vamos lá. Isso é que é pior. O Peraquina, assim, na Copa do Mundo, o Brasil até deu meio um pouco de sorte ali. Na primeira fase tem Austrália, Itália e Jamaica. Da Jamaica, a Jamaica que é estranha, o Brasil deve ganhar, mesmo com essa seleção que está jogando mal pra caramba, deve ganhar da Jamaica. Só nisso já quebra a sequência de nove derrotas seguidas. Pega a Itália, que não é o primeiro escalão da Europa, é capaz até de conseguir uma vitória ali. É um jogo para empate e vitória do Brasil, pelo futebol que tem apresentado para empate ou vitória. Se fosse a potencial real da seleção brasileira, era um jogo para ganhar. E depois pegar a Austrália, que também é um time que se o Brasil der sorte, ganha. Perdeu da Austrália, tem perdido da Austrália nos últimos tempos, mas dá para ganhar. Em último caso, empata. De repente, o Brasil até acaba saindo como o primeiro do grupo. E se sair como o primeiro do grupo, chega nas oitavas de final, deve pegar Chile, China, China que está caindo, Chile, China, talvez Nova Zelândia. Deu um cruzamento favorável nas oitavas de final. De repente, o Brasil até chega nas quartas por osmose. Se conseguir ficar primeiro no grupo, chega nas quartas por osmose. E daí, chegou nas quartas, é o que dá para fazer, tem o time do melhor do mundo. Mas podia ser melhor. Esse time pode mais. O Brasil é um país que já chegou em final olímpica, em final de Copa do Mundo, já meteu 4x0 nos Estados Unidos em semifinal de Copa, meteu 4x1 na Alemanha, quer dizer, é uma seleção que tem alguma história, não ganhou nenhum título, mas chegou perto, quase ganhou medalha de ouro olímpica, merecia ter ganhado, acabou perdendo dos Estados Unidos, quase eliminou os Estados Unidos na penúltima Copa do Mundo, e na última também, e caiu só nos pênaltes para o Japão na última, quer dizer, tem feito jogos, ainda, apesar de tudo, consegue ser competitivo contra as seleções do topo do mundo, e não, já não está mais, o Brasil desceu um degrau com esse trabalho do Vadão, que é horroroso, e é inaceitável o que está acontecendo, e a única coisa que explica, está tudo bem, a CBF está aceitando descaso, desleixo com o futebol das mulheres, isso é um absurdo, o Brasil pode, merece, e deve exigir muito mais, a seleção brasileira feminina, não é a melhor do universo, tudo, mas tem elenco para jogar muito mais que isso, aceitar o que está acontecendo é um absurdo, e vamos ver o que acontece agora, é um torcedor, para tudo dar certo, no final das contas, se o Vadão ficar, o Brasil ainda tem chance, agora se o Brasil não for primeiro do grupo, se o Brasil for segundo do grupo, vai pegar os Estados Unidos nas oitavas de final, e aí não vai passar, o último Brasil e Estados Unidos foi 4x1 para os Estados Unidos, nem faz muito tempo, então assim, o Brasil tem que jogar a sorte, para o cenário dar tudo certo, e conseguir ser o primeiro do grupo na primeira fase, é possível, mas dentro do que o time tem jogado, não é provável, seria uma surpresa se o Brasil ficasse na frente da Austrália, por exemplo, e olha que assim, do jeito que está, é capaz de perder a Itália, também fica em terceiro, deve ficar uma situação humilhante, para essa seleção brasileira feminina, num momento em que o futebol feminino, considerando a terra arrasada que era, há um tempo atrás, até tem mostrado um crescimento, até há mais investimento, agora tem obrigatoriedade dos times da Série A terem um time feminino também, por mais que alguns projetos sejam bem contestáveis, os times existem, estão lá, então assim, acaba tendo a imprensa, está acompanhando mais, tem mais gente, tem mais mídia especializada, o blog de Ibradoras, por exemplo, do UOL, é sensacional, está batendo nessa tecla do Vadão já há um bom tempo, merece atenção, então, acho que, o futebol brasileiro precisa atentar a isso, porque a CBF está com descaso, a gente também não pode ficar com descaso, a torcida não pode ficar com descaso, a Copa do Mundo Feminina vai passar na Globo, e olha, não estou muito otimista não, viu, é capaz de até ser uma propaganda negativa para o futebol feminino brasileiro, o que seria uma pena pelo esforço todo de uma galera que defende, que defende as competições femininas, os clubes femininos, que mereciam muito mais pelo trabalho que tem e podem ter, porque esse time não é ruim assim como tem jogado, tá, mas então esse recado de hoje, assim, meio triste, meio melancólico, até perto do que a gente tem visto dessa seleção feminina, vamos torcer aí para acontecer melhor, mas o Vadon, assim, a minha posição é que o Vadon tinha que sair, bota alguém ali, porque assim, mesmo que dê um choque de acertar as coisas, já é possível termos algo melhor aí, e de repente para a Copa do Mundo dá certo, tá, mas alguém que conheça e respeita mais o futebol feminino, que não é o que tem acontecido hoje, nem por parte da CBF, nem por parte de, do comando técnico, não estou falando de todo mundo da comissão técnica, está lá, tem muita gente também que é séria que está tentando fazer o melhor, mas não sei se, não sei se é o caso, acho que não é o caso de todo mundo lá, tá, então é isso, então, um abraço e até mais.